Você sabia que meditar está associado a uma respiração consciente? Então convido você a, nesse momento, simplesmente relaxar, se sentir de maneira confortável e apenas inspire bem lentamente pelas suas narinas. Depois, sinta o seu baixo ventre crescer, segura um pouco a sua respiração e solte mais lentamente ainda, sentindo a sua barriga esvaziar. Então vamos nos manter nesse movimento de expirar e respirar lenta e profundamente de maneira consciente e à medida que você inspira e você expira, observe como o seu cérebro, como o seu corpo se comporta. Procure expirar um pouco mais demoradamente para ativar o seu sistema nervoso parasimpático e conseguir relaxar com mais rapidez. O sistema nervoso simpático, nós inspiramos, através da inspiração a gente ativa o sistema nervoso simpático e nos dá força, movimento, energia. A pessoa que está muito ofegante, ela está no sistema simpático, inspirando de maneira descontrolada, ela está no sistema nervoso simpático muito ativado. Então na expiração nós saímos dessa turbulência e trazemos o corpo, mente, para a homeostase. Então simplesmente desfrute desse momento. Eu vou pegar o sino tibetano, o sino com sonhos poderosos e vou tocar aqui para estimular o seu estado de meditação, que é o estado de respiração consciente, contribuindo para que você tome consciência da sua respiração, da sua capacidade de manter-se no estado presente. Usufrua desse som, desfrute desse momento. Mergulhe dentro de você, encontrando um lugar de paz, de tranquilidade. Mande um comando para as suas células, que está tudo bem. E você está cuidando bem de você. E você está ouvindo a voz do seu coração. que você está respirando de maneira consciente. Você está fornecendo para o seu corpo as melhores condições dele se defender, dele evoluir. De ele se restaurar. De ele se renovar de maneira saudável. Produzindo produzindo as melhores proteínas para que você desfrute de saúde plena e qualidade de vida. Inspire, expire e sinta o fluxo do amor através dessa respiração. Nutrindo todas as células todos os órgãos todos os tecidos do seu corpo. Esse processo de acolhimento de alta aceitação de merecimento liga para você que eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu me conquisto e me transformo em uma pessoa melhor a cada dia. Eu me conquisto e me transformo em uma pessoa melhor a cada dia. respire conscientemente cada vez mais. dentro do seu corpo. e内容 Obrigado.